Tambores e cantorias Alvorada festiva Terecô e buscamento do mastro Foram atividades que neste dia 29 de novembro, desde as primeiras horas da madrugada, deram a largada para o forte e tradicional festejo de Nossa Senhora da Conceição no povoado São Simão Serão dez dias de festa aqui na comunidade, o tradicional festejo de Nossa Senhora da Conceição A expectativa é que uma multidão vindas de diversas localidades do município de Rosário, inclusive da sede estejam aqui abrilhantando este mega evento Expectativa, é claro, para o tradicional porco na rede e o pato pelado Dois momentos muito aguardados pelos fiéis e por todos aqueles que mantêm a tradição do festejo aqui no município Na abertura do evento, o buscamento do mastro é o que mais chama a atenção As pessoas se reúnem desde cedo no povoado Curimatá e Piquezeiro para levar o símbolo religioso até o povoado São Simão O que perdura até a tarde Seu Jorge garante que a tradição não pode morrer É uma tradição centenária que nós já encontramos Quando é por gente, já encontramos, encontrei muitos cantadores velhos que já se foram E a gente continua fazendo, com muita dificuldade, tentando levar em frente essa cultura que não pode morrer Na realidade ela não pode morrer O nosso apelo hoje, todos que cantam, o nosso apelo é para a juventude, para a mocidade, para que dê continuidade a essa tradição Porque ela é muito importante, ela faz parte da nossa história Nós temos uma história longa, mas uma história muito bonita dessa festa Então por isso é que nós sempre preservamos, nós continuamos aquilo que foi um dia alguém pediu para a gente Eu mesmo tenho uma história de, acho que de 8 anos de idade, 12 anos, comecei a acompanhar essa festa junto com os cantores velhos que Jesus já levou E eles todos me pediram para que eu não parasse E o mesmo apelo eu continuo Então este ano nós estamos na expectativa de fazer uma festa bonita, boa como era E que a gente só precisa de muito apoio, muito apoio mesmo porque tudo está se transformando Mas a festa tem que continuar, nós estamos lutando para ver se fazemos ela bem bonita mesmo O masto sempre foi assim, tem o masto pequeno que é o masto das crianças E tem o masto grande que é dos adultos Nós levamos ele daqui do Curimatá, deixamos lá na entrada de São Simão E à tarde nós levamos ele em todo enquanto é rua de São Simão Para apresentar e anunciar que a festa vai começar Nos dias do festejo, a comunidade fica bastante movimentada e recebe vários visitantes Mas dona Aldenora faz questão de ainda assim convidar novamente a população e explica detalhes da programação Hoje está iniciando o festejo de Nossa Senhora da Conceição Festejo esse que é esperado durante o ano E hoje está iniciando esse festejo com muito amor e carinho Nós só temos é agradecer a Deus por mais um festejo que estamos realizando E também pedir aos nossos, à nossa comunidade que venha E venha e participe do festejo de Nossa Senhora da Conceição Não só a nossa comunidade, mas também os romeiros Que venham participar deste festejo que está iniciando hoje Hoje nós temos a seguinte programação Nós temos como noitantes Legião de Maria e texto dos homens Então, a partir das sete horas da noite Nós temos a celebração da Santa Missa E nós estamos aqui de braços abertos Para receber todos que aqui vierem Com muito amor e carinho E como é que está a expectativa aí para o Porco na Rede, para o Pato Pelado? A expectativa é muito grande Porque é uma grande animação que tem na nossa comunidade Essa animação que tem o Porco na Rede Animação que tem também a lenha Animação que tem também o Pato Pelado E são coisas que não podemos deixar de fazer Porque já faz muito tempo Que tem essa tradição E eu, quando cheguei, já achei Gosto muito da tradição Gosto muito do Porco na Rede Gosto muito do Pato Pelado É uma grande animação para a nossa comunidade Sim, e aí o povoado já se preparou Com as suas barraquinhas, com o parque O Padre Romário também vai participar das noites Das missas, como é que é? Olha, o Padre Romário já está sabendo Que hoje está iniciando o festejo Não é ele hoje que vem celebrar É o Padre Oswaldo E ele só vem no encerramento Mas nós já temos padres também Para ficar celebrando esses dias Tudo em comum acordo com ele Está previsto para o encerramento das festividades Várias atrações culturais e religiosas Dentre elas, a cantora Linda Melo E o cantor Frank Lima Patrocinados pelo empresário E pré-candidato a prefeito em Rosário Jonas Magno Fazendo acontecer com estilo E muita devoção O maior festejo da zona rural Do município de Rosário Obrigado